Pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que vai ser dito agora. Nas últimas horas, repercutiu bastante quando nós demos a informação de que a ex-mulher de seu Francivaldo, que é o pai de quatro filhos, viria até a cidade. E muita gente entendeu que eles estavam reatando o possível relacionamento, mas não é desta maneira. O anúncio foi feito de forma totalmente diferente. Na verdade, ela entrou em contato comigo e demonstrou interesse em visitar as crianças, inclusive pedindo autorização. Quando eu disse a ela que eu não tinha o direito de autorizar que uma mãe visitasse os filhos. Haja vista tudo o que aconteceu, somente uma pessoa tem a responsabilidade de decidir nessa questão, que é o seu Francivaldo, que é o pai das crianças. Eu conversei com ele, depois que ela entrou em contato comigo, ele pensou direitinho, conversou com as crianças. Essa conversa foi feita de maneira particular, não há nenhuma influência de nossa parte. E eu estou aqui nesse momento apenas intermediando essa comunicação. Haja vista que eles não têm comunicação. Ela fala diretamente comigo. E o seu Francivaldo vai decidir nesse momento. Eu acredito que ele já conversou, já pensou, dei um tempo para ele, mas preciso dar uma resposta para vocês e uma resposta para ela também que está aguardando. Lembrando sempre, galera, que eu estou sendo o máximo e parcial possível, porque a gente não pode ficar do lado de ninguém nessa história. E essas decisões pessoais cabem, competem somente à família. A gente não influencia de nenhuma maneira. Nós gravamos histórias de famílias reais, mas há um limite para você chegar. Existe um limite. Passou desse limite, eu não consigo mais atuar, porque são decisões da vida particular, da vida pessoal. As crianças estão na escola. Eu escolhi esse horário exatamente porque eles não estão em casa, para não escutar a nossa conversa. E o seu Francivaldo vai dizer isso. O que as crianças disseram, gente? Hoje nós vamos conversar sobre isso. O que foi que a galera disse? Aceitou ou não aceitou? Tem interesse ou não tem interesse? E a decisão do seu Francivaldo? Aqui a porta da frente está fechada, ele deve estar ali no fundo. Está ali. Seu Francivaldo? Ui, deixa eu trocar aqui a câmera. Rapaz, o senhor já lavou essa pilha de louça, cara. Ah, rapaz. Eita, coisa boa. Parabéns. Agora dá uma geral na casa. Cadê? A galera está na escola? Está tudo de novo no colégio. Como é que acordaram hoje? Deram trabalho ou não? Só a bajuzinha. De novo toda hora? Só a bajuzinha deu um trabalho, não é engana. E ela ia lá para o colégio. Quando saiu de casa, ela saiu brincando, correndo. Ah, é. Na verdade, a criança tem ali os seus momentos, né? De... Às vezes faz uma birrinha. Mas depois está tudo certo. É saber levar que dá tudo certo. Terminou aí, filho? Estou atrapalhando alguma coisa? Está não. Já o geral já está limpo, né? Para o pessoal que não conhece, aqui é geral, galera. Tem muito. A gente lá em casa teve muitos aqui lavando muita louça nisso. É um... A peça de madeira é hoje, mas é pia e é dentro de casa. Bora para cá, filho. Entra aqui. Vamos conversar um assunto aqui nesse momento. E essa mesona, cara? Essa mesona é uma coisa maravilhosa demais. É bonita, né? Uhum. Bonita, bonita, bonita. A garrafa que um amigo meu me deu hoje lá no colégio. Foi mesmo? Como é que foi essa história? Eu cheguei lá com a minha filha, a Maju. Fiquei sentado enquanto a professora chegava. Ele trabalha no Super Norte. Ahn. No supermercado, né? É. Uhum. E aí? E aí ele falou assim, Francivaldo, faz dia que nós estamos te acompanhando no vídeo aqui do Alizeu, aí a minha esposa, aliás, minha não, a esposa dele lá, aí falou que tem um presente pra tu lá. Tô quer ir lá, mas eu? Aí eu fui. Aí a gente foi de moto, chegou lá e ela me deu esse aqui. Poxa, que bacana. Qual o nome dele? Você sabe? Agora eu esqueci o nome dele. Esqueci, não tem nada não. Mas ele sabe que ele é ele. É, mas ele vai vir aqui depois. Pronto. Perfeito. Fih, senta a pele ali na cabeceira da mesa, por gentileza. Seu Francivaldo tá cuidando da... Gente, vocês desculpem a casa estar assim meio a pé, porque eu cheguei e tava arrumando outras coisas aqui. Não, não se preocupa não, mas tamo junto. Agora eu achei chique foi o Eduardo ter colocado o lençol aqui. Ah, mesmo. Ele é bem cuidadoso, o Eduardo, né, seu Francivaldo? Ele é cuidadoso demais. Eu amo demais meus filhos. O Eduardo é um cara muito bacana, né? Tem hora que a gente fica nervoso, mas filho é assim mesmo. É, filho é assim mesmo. Seu Francivaldo, falando em filhos, nós conversamos aproximadamente, eu creio que uns três dias atrás, né? E esse assunto é um assunto muito importante, mas eu quero que o senhor fique bem tranquilo, tá bom? Eu preciso de uma decisão sua, porque o povo que tá acompanhando o senhor também está acompanhando todos os passos. Uma coisa que a gente nunca faz é esconder das pessoas as decisões importantes, e principalmente do senhor. Quando houve o contato, né, com a ex-mulher do senhor, mãe dos seus filhos, eu disse ao senhor imediatamente, o senhor lembra, né? Foi dito ao senhor, depois eu me pronunciei, e contei toda a história, né? E o senhor ficou de pensar a respeito disso, porque é um assunto que somente você pode decidir. Nem o Eliseu não pode influenciar, na verdade, longe de mim influenciar. O que o senhor decidisse, Francivaldo, eu assino embaixo. Tô pronto pra dizer, tamo junto em qualquer situação. Olha só, eu recebi o contato, como eu disse ao senhor, e a pessoa fez um pedido de vir até aqui a cidade pra visitar os filhos, correto? Eu disse a ela que eu não tinha o direito de decidir sobre a vinda ou não, correto? Mas, iria consultar o senhor, que é o responsável, né? A pessoa que ficou aí, que a gente tá acompanhando, que a gente confia muito, tem muito carinho, apreço, e sabe da responsabilidade. E aí eu deixei a missão nas suas mãos, sobre se o senhor aceitaria ou não essa visita. Estamos retornando na data de hoje, em um horário que o senhor nem foi avisado, né? Cheguei de repente, o senhor não tava me aguardando não, né? O senhor tava me aguardando agora? Não, tá aguardando só de tarde. Pois é, eu vim agora porque os meninos estão tudo pra escola. E aí a gente fica mais à vontade pra conversar. Eu quero que nesse momento o senhor entenda que não precisa ficar nervoso, alguma coisa do tipo. É uma decisão que mais cedo ou mais tarde o senhor teria que enfrentar, né? São coisas da vida. E primeira pergunta que eu tenho pra fazer pro senhor. O senhor conversou com os meninos? Conversei. Conversou com todo mundo? Todo mundo, né? Sempre tem monte na hora da janta aqui, conversamos todinho. Na mesa? E aí, o que o senhor disse a eles? Falei pra eles que a mãe deles tá com saudade deles, eles falaram que a mãe tá com saudade dela. E aí eles? Aí quer ver, dá um abraço nela. Ah, então eles aceitaram? Aceitaram? Eles aceitaram, sim. Todo mundo, senhor Francisco? Todo mundo. Tranquilo? Todo mundo aceitou. Qual foi a reação deles? Eles ficaram felizes com a notícia? Ficaram felizes e eu... A minha maridozinha, eu queria chorar. Oh, meu Deus, a mais novinha, né? Uhum. Oh, rapaz. Ela é um espetáculo, né? É. Aí o que eu tenho que falar é isso. Na hora que ela vinha, minhas portas tá abertas, que eu mesmo não vou... O passado já passou aí por mim. Passado é passado, né? É. No caso. De hoje em diante é dia novo. Então, as crianças, elas aceitaram, né? E o senhor, como pai, como responsável, o que o senhor Francivaldo decidiu? Aprovou ou desaprovou? Aprovei. Aprovado. Uhum. Vale ressaltar pro pessoal que tá acompanhando que o senhor Francivaldo não tem contato com a pessoa. O contato é feito comigo. Uhum. E eu tô gravando aqui pra registrar que é a decisão do senhor Francivaldo e não é a decisão do Eliseu. Como algumas pessoas podem contar, ah, às vezes o Eliseu tá fazendo de tudo pra isso acontecer. Não, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é má interpretação de algumas pessoas. A gente grava porque, pra deixar registrado, é um respaldo, certo? Agora, com essa resposta do senhor Francivaldo, ele me autoriza a continuar conversando com ela pra alinhar essa possível visita. Eu não sei a data, não sei o dia, não será divulgado data, não será divulgado o dia, tá bom, senhor Francivaldo, por questões de segurança, mas o senhor vai ser avisado previamente. E a gente vai verificar um dia direitinho, um horário pra poder arrumar os meninos, né? Pra poder... Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu só quero falar uma coisa bem aqui. Esse pessoal que tá me criticando... É, como é que diz? Criticando? É. E disse que eu vou voltar pra ela. Isso aí é uma decisão minha e dela. O pessoal que tá na rua aí, que fica me criticando. Criticando. É. Não fique falando coisa que não sabe, porque isso me machuca demais. Certo. O pessoal, muita gente fala que já é um relacionamento reatando, mas o senhor Francivaldo sempre deixa bem claro que não é assim que funciona. E eu vou novamente reforçar as pessoas, que é a visita da mãe. Muita gente pensou que já iria, né, o casal já iria voltar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Certo? Toda essa questão. Então, pelo senhor, tá tranquilo. De coração. De coração. Falta demais. Todo dia que a minha caçulinha, os dois meus caçulinhas, vai dormir, é abraçado comigo e perguntando que dia que a mãe deles vai voltar. Eu falei, rapaz, não sei, bora deitar, bora tomar um suco. É, sobre a, é uma decisão bem delicada, né, seu Francivaldo? Bem delicada mesmo. Mas é uma decisão sua. É. De certa forma. Eu tenho certeza disso. De certa forma, a gente aprova, né, tá com o senhor. A decisão do senhor. E o que que a gente vai, o que que o canal faz, Eliseu, nessa situação aí? Por ser uma decisão pessoal, eu não posso dizer pro seu Francivaldo, não, seu Francivaldo, não aceita. Não existe isso. Porém, o canal, ele vai tomar algumas medidas dentro dessa visita, que é, por exemplo, assegurar que saia tudo certinho, data, horário, tudo organizado, é, transporte pras crianças caso precise, é, tudo alinhado, porque as crianças também, elas precisam, é, de certa forma, de uma proteção do canal do seu Francivaldo. Não tô dizendo que a pessoa vai fazer mal, não é isso, mas a gente vai tomar todos os cuidados, né, haja visto o contexto todo que aconteceu nos últimos meses. Então, seu Francivaldo, tá tudo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eliseu, quando é que essa visita ocorre? Eu não sei. Ainda vou entrar em contato, vou estar alinhando. Gente, quando a visita acontecer, dois dias depois eu venho e comunico a vocês. Eu faço a comunicação. Não consigo fazer no mesmo dia, porque é questão de segurança, né? Mas eu acredito que vocês estejam nos compreendendo. Perfeito, filho? Tranquilo. Tranquilo. Tem café nessa garrafa? Não, não, não. Mas nós vamos inaugurar ela. Nós vamos inaugurar ela de com força, rapaz. E eu já inaugurei essa bíblia. Ah, e só inaugurou a bíblia, foi? Não, não. O senhor tá frequentando a igreja aqui perto, né? É, a igreja é a nossa bíblia. Certinho. Quais são os dias de reunião, de culto? Terça a domingo. Terça a domingo. Ah, é verdade. Verdade, verdade. Só me tem segunda-feira. Certo. Senhor Francoivaldo, pra finalizar esse vídeo, dizer ao senhor que o senhor tem muitas pessoas que seguem, muitos seguidores, muita gente torcendo por o senhor não ligar pras críticas, tá bom? Às vezes as pessoas ficam falando coisas que não sabem, interferindo nas decisões pessoais, né? E as decisões pessoais só cabem a você. Você decide, você sabe o que faz, você é um adulto, tá bom? O que eu posso fazer é orientar, aconselhar, apesar de ser mais novo que o senhor, mas às vezes a gente sai alguma coisinha que presta, né? É, é verdade. Mas assim, seu Francoivaldo, saiba que o pessoal que acompanha toda a sua trajetória tá com o senhor, tá bom? Eu agradeço demais. Porque assim, ó, tem gente do bem e tem gente do mal. Desde que o mundo é mundo, isso exige. Mas saiba que o pessoal do bem é muito maior e tá torcendo aí pela sua felicidade. Tá certo, filho? Que Deus abençoe. Nós não vamos entrar em assuntos pessoais, porque esse não é o nosso trabalho. A gente poderia aprofundar muito, 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 mas isso aí não é coisa que a gente busca. Eu só vim mesmo aqui hoje, trazer pras pessoas a sua decisão e a sua resposta. É só isso que me interessa. Seu Francoivaldo aceitou ou não aceitou? Aceitou. Será que seu Francoivaldo vai fazer isso? Vai voltar? Gosta de fulano? Não, isso aí eu não quero nem saber. Tá bom? Não é interessante. Guarde tudo pro senhor. O senhor conhece o seu coração. E é isso. Filho, independentemente da sua escolha, eu o apoiaria. Tá bom? Você pode ter certeza disso. Obrigado e a gente traz novas informações a qualquer momento. Pessoal, então é esse o comunicado que a gente tinha pra fazer a vocês. É um comunicado que eu acredito que você entendeu. É algo muito respeitoso. A gente não adentra muito nas particularidades das pessoas. Isso não é o nosso objetivo. Apenas dizer a vocês se o senhor Francoivaldo aceitou ou não a visita. E isso compete unicamente a ele. Um abraço. E muito em breve eu trago atualizações sobre esse tema em específico. Tchau, tchau.